Música Aquela situação tem que ser modificada. Nós temos lá uma unidade de revenda de gasolina, está abandonada há anos, né? Então ali ficou um esqueleto que denigre toda a envoltória, né? Então nós temos que apelar para que a Petrobras tome uma atitude e coloque em funcionamento aquela unidade de revenda de gasolina. Muitos moradores de rua estão aproveitando o abandono para dormir no local. E a questão da segurança é algo que preocupa a população do bairro Jardim do Lago. A segurança está bastante prejudicada por conta do abandono dessa unidade, né? Nós estamos pedindo que eles se pronunciem, tomem uma atitude ou simplesmente devolvam a praça, porque ali era uma antiga praça que era arborizada, né? E foi cedida a Petrobras para que ela construísse essa unidade. E assim foi feito, mas essa unidade não se inaugura, não se coloca em funcionamento. Então, já que ela não tem essa pretensão, então remova os equipamentos que a Prefeitura naturalmente vai revitalizar a praça e voltar às origens, né? Que seria também interessante.